E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí sobre o jogo, vou falar rapidão algumas coisas aí recentes Eu lancei a atualização 71 hoje na Play Store, não deu pra fazer vídeo antes Essa atualização eu fiz umas mudanças no game aí pra tentar corrigir aquele lance da iluminação Eu ainda não consegui identificar o que que tá causando aquilo, mas tem alguma diferença aí por esses dias no jogo Que em alguns aparelhos, em vários aparelhos assim, a tela ficou preta, ficou escura Uma solução era jogar à noite, e aí pô, se joga à noite e tá funcionando de dia não Aí eu fui ver, é uma função que o jogo usa que muda a iluminação geral de acordo com o céu Então essa função, não sei por qual motivo, razão, circunstância, meio que parou de funcionar Eu suspeito da atualização da Unity pra 2017.1, que eu atualizei o projeto um pouco depois que ela foi lançada Porque antes não acontecia, embora já tinha alguns relatos, um ou outro, mas em geral não acontecia Então o que que eu fiz? Tava gerando muita confusão, porque tinha aquela opção recursos mais simples, né? Aqui nas opções gráficas Eu tirei daqui e movi mudando comportamento, agora tá aqui em extras Então se ficar preto pra você, vem na tela extras e desmarca isso daqui, ó Usar cor do ambiente baseada no céu O jogo não vai ficar necessariamente mais feio, ele só vai ficar com uma cor de dia mesmo, né? Quando você estiver jogando de dia Desmarcando isso daqui, 99% dos casos que eu vi resolveu Tem uma ou outra pessoa ainda com o aparelho, se eu não me engano, o Moto Z E também o LG K10, que reclamou que ficou escuro Então tenta ver isso daqui, se tá marcado ou mesmo desmarcado Porque várias pessoas se confundiram Quando tava aquele recursos mais simples A pessoa pensou que era vir aqui e clicar no simples Várias pessoas, não uma só Várias pessoas aí fizeram isso Então acho que aquela opção ficava muito confusa Se você só tocasse nesse simples, não ia mudar Tinha que marcar aquele recursos mais simples Agora sim não tem muito erro É só vir pra extras e desmarcar aqui Eu ainda tô atrás da solução disso, tô quebrando a cabeça Não tá fácil identificar o que causou Mas, pelo menos tá funcionando, tá contornando esse problema, né? Desmarcando aquilo, como você vê o gráfico dá uma mudada No caso aqui eu também desmarquei efeitos, né? Como eu tô no computador, dentro do editor da Unity Quando a gente tá no celular ou tablet, aquela opção de efeitos também normalmente não funciona Então eu fiz isso Deixei essas opções mais problemáticas, separadas Assim dá menos dor de cabeça pros jogadores É muito decepcionante a pessoa chegar no jogo pela primeira vez e dar de cara com um bug daqueles, né? Puta, jogo feio, jogo bugado, não vou mais usar isso aqui Aí a pessoa desinstala, dá uma estrela e depois nunca mais volta É muito chato isso Desse jeito ficou um pouco mais garantido de que ele vai rodar na maior quantidade possível de aparelhos Enfim, dito isto, o mapa contínuo tá funcionando, né? Tá dando muito certo Só que ele vai ficar em teste pra alguns meses, tá? Eu não tenho como garantir, tipo, nem eu sei se ele vai funcionar Por quê? Basicamente, porque a engine que eu tô usando, a Unity 3D Ela não é projetada pra mapa de mundo aberto Então, assim, ela não tem uma ferramenta nativa Que permite fazer terreno dividido, infinito Fazer uma viagem, sei lá, do Rio Grande do Sul Até o canal ali da América Central Em escala real Porque ela vai carregar e descarregar Carregar e descarregar Eu suspeito que na hora que ela descarrega a cena Ela não libera toda a memória E vai gerar um certo memory leak aí, né? Vai ficar um pouquinho de memória Alguns kb aqui, outros kb ali que ela não liberou E vai chegar uma hora que vai carregar a próxima cena Não tem mais memória disponível Memória RAM, tá? Não é de espaço E aí, pá, o jogo fecha no Android Principalmente aparelhos de 1GB, de 2GB Então, assim, esse mapa contínuo Ele é um processo de teste Ele vai ficar em teste durante meses Porque eu não sei se vai dar certo Paralelamente, eu acho legal já conversar Com vocês sobre isso Eu tô estudando Unreal, né? A UE4, 1 real Engenharia de 1 real É, Unreal, a UE4 Ela é muito legal pra mapa de luma aberta Ela tem uma ferramenta de streaming de terreno nativa Só por isso já me atrai um pouco Só que assim Vamos ser realistas, né, galera? Eu não posso no estado atual do jogo Com tudo que ele já tem Com toda a programação avançada Por mais que ainda tá incompleto Eu já tenho mais ou menos uns 2 anos de trampo Eu não tenho como tirar tudo isso E, pá, jogar Na UE4 Eu tô estudando ela pra quem sabe Pro futuro Pra uma segunda ou terceira versão do jogo A primeira versão do jogo Tá sendo feita na Unity Tá dando certo Tá rodando bem Salva um problema ou outro Uma configuração ou outra Que as pessoas, às vezes Ficam meio perdidas Tudo que eu tô tentando fazer Até o momento Tá funcionando Né? Altos e baixos Sempre tem na programação A UE4 também não é perfeita Também tem problemas Também acontecem bugs Não é mal do mundo do software Mas, enfim Tô sondando essa outra engine Quem sabe um dia eu mudo pra ela Só por causa da questão do mapa de mundo aberto Né? Os gráficos também tem aquela Aquele extra, né? Aquela qualidade extra Mas A questão de mapa de mundo aberto é prioridade Pra mim Eu quero muito isso Né? Eu quero fazer mapa grande Grande mesmo E que você dirige continuamente Sem ficar interrompendo Uma viagem Parando Entendeu? Eu quero fazer uma cidade Literalmente Onde De qualquer bairro Você consiga ir pra qualquer bairro Dirigindo Né? É o teu desejo É o teu almejo Assim Se não der certo na Unity Se realmente acontecer Esse negócio Do jogo ficar fechando Conforme a rota for muito grande Talvez Eu vou ter que ser obrigado A desistir do mapa contínuo Na Unity Isso eu só vou saber Testando Não dá pra ter certeza Porque, tipo assim Não tem muitos relatos Como a Unity não é projetada pra isso É muito raro Achar exemplos Tutoriais E tudo mais Tem alguns assets pra isso Mas, enfim Eu não vi nenhum exemplo De mundo real Assim Do tipo que eu quero Entendeu? Então, tenha paciência Se eventualmente O mapa contínuo Em algum momento Ele for Descontinuado Abandonado Né? Eu vou Existe essa possibilidade Né? Tudo no jogo atual É um protótipo E se não der certo Se um dia eu ver Que, pô Não dá pra fazer Eu vou desistir Do mapa contínuo Não do jogo Tá? Do jogo Não vou desistir nunca E vou voltar A fazer as rotas Isoladas Como era no Terminal Chase Falando na real O mapa contínuo Já tá dando certo Pelo menos Pra rota pequena E média Então Eu acredito Que ele tem Muito potencial Sim Eu não vou fazer a rota inteira Só vou dar essa volta Eu vou fechar aqui Ou seja Eu não preciso necessariamente Talvez eu não vou conseguir Fazer uma rota De 10 20 50 km Mas Pelo menos Uma rota ali Né? De uns 20 minutos Cada uma Se for o caso Do jogo fechar Quando você tenta Fazer ir de volta Ir de volta Tudo bem Você faz a rota Fecha o jogo Reabre Faz a outra Entendeu? Tudo no jogo De um experimento Eu tenho essa consciência Eu quero repassar isso Para os jogadores Para vocês Não esperarem assim Muito ainda Aquilo que o jogo Pode oferecer no momento Existem muitas coisas Que podem dar errado A atualização desse dia Também Eu mudei aqui Os botões das portas Agora só aparecem As portas Os botões Para as portas Que o ônibus tem E eu tenho que Reprogramar a função De posicionamento Né? Essa função aqui Para reposicionar o busão Ela não funciona No mapa contínuo Porque ele tem que Carregar primeiro o terreno Então tem que reprogramar Tudo isso Aquela Antiga Ela já listava os lugares Aqui E já colocava o ônibus lá Só que no mapa contínuo Não dá Porque tipo agora Eu estou aqui Perto desse ponto final Se eu quiser ir para o outro Aquele cenário Não está carregado Entendeu? Eu tenho que ir dirigindo Para ele poder ser carregado Então no caso Quando você vir aqui E for mudar a linha Eu vou ter que Pôr uma tela de espera Carregar aquele bloco E voltar Igual mais ou menos Acontece no MSI 2 Né? O MSI 1 Ele carregava Todos os cenários De uma vez No MSI 2 Por padrão Ele carrega Só as áreas próximas Do jogador Então isso daí Vai ter que ser Bastante alterado ainda Questão de ônibus Tem mais alguns ônibus E eu quero agradecer aqui O Ronaldo Aguial Ele forneceu vários ônibus dele Para o jogo Então tem vários modelos legais Vindo para o jogo em breve Principalmente modelos antigos Acho que a galera mais das antigas Vai curtir Eu não posso dizer ainda Quais modelos E quando eles vão chegar no jogo Mas tem alguns modelos antigos Que vão marcar presença No game também Beleza? Lembrando que a prioridade Do jogo nesse momento É a programação geral Não é ficar colocando ônibus Então eu não vou pôr todos De uma vez Porque senão não dá O jogo não vai avançar nunca Em termos de programação geral Questão de física Controle Essas coisas É uma coisa mais progressiva Não tem como parar tudo Para fazer isso E para finalizar Eu peguei um endereço Mais fácil Para o jogo Para o projeto Que é Protonbus.com.br Então Depois eu vou fazer uma página Um sitezinho lá Com dúvidas comuns Com perguntas Uma coisa mais organizada Do que aquele blog Que aquele blog no blogspot Está muito zoado Mas enfim É protonbus.com.br Facinho de entrar Não tem o que errar E por enquanto A página de entrada Está com aquela página Da doação Da colaboração Se você gosta muito do jogo A melhor forma que você tem De ajudar ele É fazendo um pagamento financeiro Estava pensando galera Tem mais de Porra Mais de 500 mil downloads É muita gente Já pensou se cada um Desse e pagasse um real Nossa Já estava feito Para a vida toda Só que Infelizmente Muita gente Não paga Ou não contribui Também 500 mil downloads Porque o jogo é grátis Se fosse pago Não ia ter esse número Tão rápido Só que assim Não tem 500 mil jogadores Muita gente Desinstalou o jogo Normal Porque é um beta Principalmente quem baixou Lá em fevereiro Março O jogo estava muito pior Muito mais incompleto Então assim Nem de longe Ele tem 500 mil usuários Só Só quem sabe um dia Ele tem mais de 70 mil Está chegando a quase 80 mil usuários 80 mil pessoas Se apenas mil pessoas dessas Que tem o jogo Contribuíssem Já teria uma grana suficiente Para bancar o jogo Por um bom tempo Bancar o jogo O que eu digo É pagar o tempo de produção Pagar modelador Eu quero retribuir Os autores dos ônibus Eu quero Encomendar Eu preciso encomendar Algumas peças Com alguns parceiros Para poder fazer Esse cenário mais rápido Algumas obras Eu não posso pegar De qualquer um Eu não posso pegar De qualquer jeito Tem uma série De requisitos técnicos Também Aliás eu pretendo Publicar Em algum momento Mas enfim Se tivesse Pelo menos mil colaboradores Eu já teria Meio que uma mini equipe Sabe Algumas pessoas de confiança Que eu já troco ideia Que forneceriam modelos Com mais regularidade Para o jogo Então se você gosta muito Faça parte do jogo Dá uma força Contribuindo financeiramente O quanto você puder Não é uma venda tradicional Mas o valor Que você contribui Vai ficar ali No projeto Não é um dinheiro Para o Marcos É para o jogo Todos os colaboradores Partindo um valor mínimo Vão receber o jogo Quando ele estiver Na versão final Para PC Sem ter que pagar de novo Então se você gosta Muito do jogo É a melhor forma É a forma mais rápida Que você tem De me ajudar De menos assim Lembrando que não é para mim É para o jogo Para todo mundo Cada centavo Dessas colaborações É destinado a prédios É destinado a modelos 3D É destinado a mais ônibus Como eu falei Eu vou retribuir Os modeladores de ônibus Eu quero encomendar Algumas alterações específicas Também E eu me preocupo muito Com a questão Dos modelos também Tipo Eu não quero ficar incluindo Modelo de MSI Para sempre Assim Os modelos Que o pessoal fez Para MSI E não para MSI Modelos tipo Os ônibus brasileiros Sabe Porque tem muitos ônibus Com peças de várias pessoas E com certeza Cedo ou tarde Vai dar treta O pessoal vai reclamar Que tem uma peça E depois o crédito E tal E o crédito passa para o outro Então Para evitar isso Eu só vou colocar Ônibus de gente de confiança Só ônibus Normalmente feitos Por uma pessoa só Com 100% das peças da pessoa Ou de alguns parceiros Que eu já conheço Para evitar treta É muito chato Já pensou Chegar lá na frente E ter que tirar um ônibus Porque tem peça De alguma pessoa E essa pessoa não gostou É muito ruim Então é isso aí galera Basicamente Essa informação Que eu tinha para passar Para vocês O bug da tela escura Não tem uma solução Definitiva ainda Mas tem aquela provisória Que funciona Em 99.999% dos casos Entra na tela extras E deixa tudo desmarcado ali Que deve funcionar Beleza? Tem a atualização 71 na Play Store Outra coisa Que eu esqueci de falar Ela não funciona Nos aparelhos De processador Intel Quem acompanhou a última live E que não ficou disponível Sabe O jogo tinha passado O APK dele passou De 100 MB Não dá para postar Na Play Store Tive que tirar Os cortes A x86 Mas vai voltar O processador Intel Vai continuar sendo suportado Sim Eu só tenho que reprogramar O carregamento dos ônibus Eu vou fazer ali Uma mudança Mover os arquivos dele Do APK Para o ABB Basicamente Tirar os resursos E colocar em cenas Enfim Ele vai mudar O jeito que ele carrega O ônibus Para poder colocar mais ônibus Porque senão não vou mais conseguir Atualizar o jogo na Play Store Ela tem essa limitação De 100 MB Para o APK E até 2 GB Para o ABB No meu caso O APK ficou muito grande E é isso aí galera Colaboração então Protonbus.com.br Fica mais fácil de entrar Tem outras novidades Que eu estou querendo fazer Mas depois eu vou comentando No decorrer dos próximos dias Tem um login Para os colaboradores também Eu estou procurando Estudando Fazer um login Para os colaboradores Para tirar os vídeos Ou quem sabe Um conteúdo Make it premium Para os colaboradores Em breve Quando for o momento Eu anuncio Bom, chega de falar Vamos lá Vou fazer uma expansão Dessa linha Colocar garagem Preparar a próxima atualização Para vocês Para daqui a alguns dias Ou semanas Já está publicada Valeu a todos pelo apoio Se você gosta do jogo E é isso aí É nóis Até o próximo vídeo Fui